Um adolescente de 17 anos foi apreendido após roubar o celular de uma mulher no setor Araguaína Sul, na rua Jatobá, esquina com a rua Craviunas. Este adolescente estava portando esta arma de fogo de fabricação caseira, Major? A polícia militar foi acionada por populares ali da região do Araguaína Sul, que avistaram esse adolescente realizando um assalto. Ele roubou um celular de uma senhora de 39 anos e se retirou do local. Alguns membros da comunidade mesmo o interceptaram, o abordaram e seguraram-no, acionando assim a polícia militar e confiando a ela a apreensão do rapaz. Ressalta-se que os policiais militares, ao chegar no local, eles realizaram a busca pessoal nele e constataram assim que ele se encontrava portando uma arma de fabricação caseira, uma arma, um tipo de garruxa artesanal de menor proporção. E também se encontrava com o celular roubado da senhora no bolso. A polícia militar deu voz de apreensão para ele, uma vez que ainda era adolescente de 17 anos, faltando apenas uma semana para completar a sua maioridade, 18 anos. E assim ele foi conduzido para a DP de plantão para as providências necessárias ao caso. Esse jovem já é um conhecido da polícia? A polícia militar fez uma breve apuração, mas entregou para que a justiça tome de conta desse garoto daqui para frente.